Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é desejo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é desejo não é amor É desejo não é amor Chata tá pegando fogo, é desejo não é amor É desejo não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 ai Pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero Bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo De calor Chata tá pegando fogo É desumelor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo É desumelor É amor É desumelor É amor Oh Chata tá pegando fogo É desumelor É desumelor É desumelor É amor Oh Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Vai, ai, ai Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor E seu incêndio Vai, ai, ai Eu me desumelor A minha chata é um incêndio É desumelor 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 Legenda Adriana Zanotto